Voltei Entrei e vi suas coisas jogadas no chão Se misturando aos pedaços do meu coração Fiquei parado na sala escutando o chuveiro Perdi a fala, dei o desespero Era te aceitar ou te mandar embora Andei e fui até o nosso quarto e vi tudo arrumado Fiquei revivendo o nosso passado Enquanto a chuva caía lá fora E ali na penumbra do quarto chorei de emoção Ouvindo o barulho da água caindo do chão Ouvi o spray do perfume O secar dos cabelos E vi minha felicidade me olhando no espelho O ser vem usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto o olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei o bilhete de adeus Dizendo fui embora, acredite por Deus Só vim te rever, não prometo voltar Você vem usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto o brilho da água caindo do chão Trazendo no rosto o olhar mais fiel Trazendo no rosto oוח